Olá sobrinhos queridos, eu vim aqui finalizar essa semana incrível, eu tenho certeza que foram muitos aprendizados e eu espero de verdade ter te ajudado com essas dicas curtinhas que eu vim trazer pra você com a semana do decole com a tia e eu quero saber o feedback seu, quero saber o que você achou dos ebooks, se você quer mais dicas de viagem, se você está aproveitando, então me conta aqui nesses comentários que eu vou adorar saber, na semana que vem eu volto com novidades. Um beijo!